Carreta S Pressão e DJ Edielson Pressão. Chegou pra botar pressão. Sejam bem-vindos. A live diferenciada do Mega. Bora começar agora sim, meu. Valendo! Vamos! Toma! Esse é um meio de produtos. Bora que é só pressão hoje, sexta-feira, mana Barreto. Vai compartilhando tudo aí, garoto. Só com pressão, não. Bora lá! DJ! E aí, Luizinho! Bora, Luizinho! Toda a família da Bertone, eu também tá na linha. E aí, Luizinho! Como é que é, garoto? Vem pro batidão, agora vai! Vai, 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 vai. Pra gravar o CDzão agora! Cadê o nosso amigo Brejo? Tá por aí, meu irmão? E aí, Brejo? Como é que é, garoto? Vem! Oi! E a nossa live sexto hoje começando, hoje é oferecimento da Carreta S Impressão, garoto! Vamos lá! Carreta, essa é a impressão. Bora pra cima de Dedeu, Zou. Essa pura caminha que me contagia, eu não me sinto mais. Dois passos pra lá, pra cá, nesse bar eu vou. E a rede chega, tá se movendo. E ela tá, tá movimentando. Tá, tá movimentando. Tá, tá movimentando. Sei que ela tá, sei que ela tá. E ela tá, tá movimentando. Tá, tá, tá movimentando. Bora praquilo, Dedeu, tá nada com a gente. O nosso parceiro, o Kelfi Cross. Fazer um bug agora ele aqui, cara. Primeiro que rodar diretamente no Facebook, irmão. Eu vou te contar. Ué! E aí, Maquinha? E aí, Maquinha? É mesmo Moreira também da Guajete. Humberto do Sorvete, lá do Jardilândia na área. É, bora pra cima, Dedeu. Bora, Dedeu, na área, Dedeu. Now this is a story all about how my life got flipped turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the princess. Bora pra cima, tá tornando mal. Vai no caqueado, caqueado. Vem no caqueado. Agora vai. O caqueado, o caqueado. O caqueado, o caqueado. Um, dois, três. Tá valendo agora. Tudo parecia, mas não era o céu. Todo era real. Bora, meu parceiro Brejo, da Fazenda de Visa. Seu bem-dara, grande gerente, vou lá, né, Brejo? Vai. Toma, toma. Que música você curte mesmo? Que que eu gostei? Eu gosto disso. É muito bonito. China. Olha o caqueado, caqueado, caqueado. Alô, franzinhos. Um bom abraço também ao nosso amigo Peladinho, Lado Moraes. E sua família quilômetro 3 também tá na área, meu irmão. A Estéia, o Elias. Tá todo mundo por aí. Sabe igual o Alex e também lá em Minas Gerais, tá com a gente? Bora pra cima, garoto. Bora compartilhar. Compartilha, compartilha. Vai no caqueado. Um, dois. Tá valendo. Toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Chama, 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 vem. Chama ela que ela tem. Chama, chama, chama. Chama ela que ela vem que é pressão. Bala, capuzinho. Fuzinho da mídia tá na área, meu irmão. Chama, 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 velho. Você quer qualidade e muita pressão? Então vem pra S Pressão. Chama. Bora pro caqueado, caqueado. É melhor que se há. No camarote eu tô bebendo, sou isso. No camarote eu tô bebendo, sou o... E eu? Esqueça a maquininha. Sabe o cabinho? Super Nike também. Pegou a gente lá e o deu lá, polícia. A cada ligadinho na live do Mega. Bora, cabinho. Bora pra cima, garoto. Mas hoje a vida da fama, tu quer ir, cara, bandido. Fazer um vídeo seu, explana, pô, já pegou. Explana, pô, já pegou. Mas é que ela já vem da pô. Hoje tá de boa, já tá registrado. Nosso amigo Luzinho da família da Bertona. Também dá nada para Luzinho. Bora cá, fuzinho da mídia. E o Lucas e o Romano. E a Carol. Hoje todo mundo no 51, garoto. Uhul. Hoje a vida da fama, já tá de boa, já tá registrado. É pressão. Ela quer dar p'á, bandido. 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 E ela? De 38 carregado, torrando um baseado. DJ Nego da Night, também já tá rarando com a gente. E aí, DJ? Hoje a nossa live é ofendimento da Carreta S Impressão. Você quer qualidade? Carreta S Impressão. Me comeu, tem tudo carro. Vai dizer que não vou. Bate, bate na xereca. Que chega, me machucou. Bate, bate na xereca. Bate, bate na xereca. Bora pra cima. Quem sabe? Bora DJ Nego da Night. Compartilha, meu irmão. Sabem com o Anderson Lima. Lá do Jaracuara também. Dararam com a gente aí, Anderson. Dançou. Bora detonando, garoto. Bora pra pressão. Vai, vai, vai. Vai dançando. Vai dançando. Vai dançando. Vai dançando. Vai. Fazer como é que faz. Fazer como é que é. Fazer como é que faz. Saúl. 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 Faz cara de mal. Faz cara de mal. Vai dançando. Vai dançando. Vai dançando. Vai dançando. Vai dançando. DJ Maulia. Esse digyê que tá tocando e as bandida vão no chão. Esse digyê que tá tocando e as bandida vão no chão. Só um fusão. Só um cabelão, só um fusão, só um cabelão É caqueado pra direita, é caqueado pra esquerda É caqueado pra direita, é caqueado pra esquerda Chama a bandida, que tá do teu lado Chama a bandida Chama que ela tá do teu lado, chama Fazendo caqueado Caralho, Betulim, baladinho, anapolista, né? Alô, Jairson Cabe daí com a gente, bora, que é o P-Cross Como é que é, garota, cara do criador Tomou batidão agora Lá vai fogo Bota, bota pra estourar, bota, bota pra estourar Bota, bota pra estourar Bota pra estourar Esse é o DJ Paulinho Joga a mão e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal E dá-lhe sal, dali Sal e dá-lhe sal E dá-lhe sal E dá-lhe sal Sal e dá-lhe sal Aí, Jair Neto, MT Esse é o DJ Fogo no parquinho Fogo no parquinho Fora fogo no parquinho, hoje sexta-feira Sextou o papai E a galera vai compartilhando Vai compartilhando É fogo no parquinho Marqueiro! Enquanto o som do paredão volta, cê bateu seu batom de cereja, eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. E agora? Enquanto o som do paredão volta, cê bateu seu batom de cereja, eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Você quer qualidade e muita pressão? Então vem pra S Pressão! Cara, bota a pressão, meu irmão! Vai! Enquanto o som do paredão volta, cê bateu seu batom de cereja, eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Hoje o Mega DJ Luiz, com a cabeça da Cique, é remo! Cadê o Batistão, meu irmão? Tá por aí! Eu bebo cerveja, 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 eu bebo cerveja. A maior DJ de todos os tempos. E agora? Uuuuh! Cê sabe que adivina tem moral pra viver longe um do outro. Uuuuh! Compute duas facas de riscada, sempre procurando o corte. Como é que é? São dois corações, disputando quem é a alma e a sorte. Primeiramente, guarde suas aulas. E aí! Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Compute duas facas de riscada, sempre procurando o corte. São dois corações, disputando quem é a alma e a sorte. Imaginando o namorado! Primeiramente, guarde suas aulas. Também machucar tanto as suas palavras. Uuuuh! 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 Lá é diferenciada do Mega Volta Nenê, volta Nenê, volta bebê Faz um cacuete, faz um cacuete Vai, vai, vai 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 E agora Só pressão que o Mega vai detonando Vai, vai, vai Abraço pra todo mundo aí, curtindo com a gente, meu irmão, a Luciane, tá aí com a gente, só na mão, né, vai compartilhando, só na galera do Grêmio do Três também, tá curtindo as verões, meu irmão, bora Luão! Você quer qualidade e muita pressão? Então vem pra essa pressão! E aí, vem, 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 Essa amiga Luciene, lá no Santa Ana, do Filipe Deua, tá aí com a gente, valeu! A galera curtindo na moral, é! Na Ueli também, ela manda um abraço aí pra sua mãezona, que tá curtindo com a gente, galera! Lá no Flamengo, hein! Alô, Adriana e Netunha, tá aí com a gente também, valeu! É! A galera do Zoeira, saúde também! Alô, Robson! Cadê ele, cadê ele, irmão? O Lolo, tá por aí, né? Toma, 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 vai! Faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado Toma, 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 toma- O DJ que tá tocando e ninguém fica parado, o DJ... Fora pra cima! Para pra cima, Andulio! É! Alô, Júnior, Ferrari, KT, N, DD, meu irmão! Pega, pega, pega essa cachorra Pega, pega, pega ela Joga o azol, puxa o carretel Joga o azol, puxa o carretel Faz como é que é Que joga o azol Faz como é que faz Que puxa o carretel Joga, puxa, joga Joga, puxa, joga Puxa, sal, sal Eu já tô no grau Salou cacado, racha também, tá ligadinho Lá em Tomei a sura, gagal Um abraço a você Vai começar o caqueado, caqueado das dancinhas Vai começar o caqueado, caqueado da dancinha Essa dancinha da quadrilha Só as dancinhas, só as dancinhas A dancinha do carimbó Dancinha do carimbó Dancinha do carimbó Dancinha da capoeira Carreta, essa é a impressão Dancinha do carritel Faz a dança da tremidinha 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 DJ Meli MC Rei na voz Respeita vagabundo Essa é a DJ Meli produzindo o sol, som, som Vai começar o caqueado Que machuca Nem o sol, nem a lua E nem Nem as estrelas Só você E não como o seu olhar Como é que é? Vou gritar Pra o mundo ouvir E eu E te desejo Você É o meu papo Aí você Você é o meu papo Perfeito Oh Você é o meu papo Perfeito Oh Só pra quem conhece É de amar É admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Sabem com o Barreto 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 Fabione Aí com a gente Alô Fabione Tão pouco tempo Entendi o Xavier Encontrando Lá do Cajua Município de Itúbe Vamos lá Vamos lá Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto Alô Leonardo Dane Begão e Palmeiras Você me chama Tô pronta Vem me usar Se me liga Já quero te encontrar É meu tudo É meu Deu até vontade De dançar hoje Né rapaz Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Verão como o seu olhar Gente vai compartilhando O nosso amigo Neto Pitbull Lá de São Miguel Do Guamá Também tá aí com a gente É Sabem com o Chá Lá de São Domingo Do Capim Alô Chá E você Você é meu Parfeito Como é que é rapaz Como é que é Isso é Manu Matido E aí O piaco doido Janara Cadê o Saracura Meu irmão E ele O Tio Pinsa Dois Tô bem Daí com a gente Alô Tio Pinsa Dois Você me chama Tô pronta Vem me usar Se me liga Já quero te encontrar Só faltou uma agora Pra passar esse calor Né rapaz Vou te contar Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Verão como o seu olhar Vou gritar Não vou dormir Amigo da Vizinho Lá de Goiânia Tá ligadinho Com a gente Alô Triga Sauna E aí Com a gente Um abraço O DJ David Pressão Deixa a pressão A Ana também Com a gente Um abraço Pra você Meu irmão Alô Caminho Super Night Meu irmão Isso é Manu Partido DJ Luiz Sinto saudades Do que a gente Não viveu Nosso amigo Marcos Lá em Manaus Seu bem da Guajete E aí Marcos Eu só queria Sabiga Luciana Seu bem da Guajete E aí Luciana Compartilha hoje É da Carreta S Impressão Carreta S Impressão Hoje o bicho Tá pegando muito calor Né gente Alô João Elson Aí Guajete Também um abraço Pra você Meu irmão Salamana É Everton Lima Um abraço Pra você Everton E aí O que vai acontecer Essa musicão E a galera Vai compartilhando Compartilha aí Só que sente saudade Sinto saudades Do que a gente Não viveu E aí E aí E aí Como é que é Meu irmão Bora Luciana Eu sou Sabigo Alô Johnny Chego a gente Um abraço Pra você É Que eu vou te falar Sabiga Ramírez Silva Já na área E aí Ramírez Bora realizar 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 Os teus pensamentos Impul De amor Por esse louco Por esse louco Amor Não pago o preço Que vou Mas se você Eu não quero Eu não quero A de Barituba Também Dá com a gente Valeu Alô De um flanque Por esse louco Alô Marcelo Um abraço Você também Não pago o preço Que vou Só música Obrigada Toma DJ Luiz O mega Itaganeira Vamos lá Hoje bateu Forte Meu parceirão DJ Jackson Pancadão Também E aí Jackson As lembranças Do nosso amor Sabe com o Mauro Silva Lá em Zumbalo Também com a gente Valeu Alô Simone Anunção da Ana Tá com a gente Do Piribideua Só se for o teu auxílio Eu não deu não Eu me apaixonei Por ela Por ela Eu me apaixonei Por ela Por ela Égua do calor Eu só quero Ter uma chance Pra provar Que o teu amor Mega DJ Luiz E que eu me apaixonei O mega Da galera Só que eu me apaixonei Não, 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 não Só musicão Obrigado Não, 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 não É no máximo É no máximo Como é que é? O meu coração acelerado Chama pelo teu nome Compartilhando com a galera aí Gente, vai Eu estou desesperado Pra te ter pra mim Toma-te, meu irmão Encontrei no teu olhar O lugar O lugar para ficar Égua da boa Pra te amar Pode amanhã A chuva não cair Só namora Só namora, meu irmão Como é que é? Pode amanhã O sol não brilhar E a nossa amiga Loura Do quarenta Também tá com a gente E aí, Loura? Mas hoje É É É É É É É É É Como é que é? A sombra iluminar O nosso amor A chuva pra malhar O nosso beijo O nosso beijo E mais um, de mais um Mas hoje É 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 Tempo pra gritar Que te amo A sombra iluminar O nosso amor E aí É 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 Partilha, vai! Vai não cair Será que pode Pode amanhã O sol não brilhar Mas hoje Uhul Vai Diferenciada Do Mega Carreta, essa impressão É muita impressão Essa é a nova Carreta, essa impressão Minha vida louca Bora compartilhar essa parada Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de meu... Hoje a live diferenciada Cês todo mega, meu irmão Bora pra cima, garoto Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de meu... Cara, ele me deixe parar Meu coração ficou, ficou Mas foi... Nosso amigo Rosivaldo Vai, marca a paz Com a gente Bora, Rosivaldo O abraço é você, meu irmão Seja bem-vindo, tá bom? O caminho O caminho Foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Minha vida, hein? Mudou da noite pro dia Oh, oh, oh Mudou da noite pro dia Joga o mamacote Que a galera quer lembrar Joga o mamacote Que a galera quer lembrar Joga o mamacote Joga o mamacote Eu sou do dinheiro Eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Nas cartas Que escreveu eu Fora que é só diferenciada, meu irmão Foi como um filme de amor Na, 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 na Você me conquistou Na, 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 na Foi como um filme de amor Joga o mamacote Que a galera quer lembrar Joga o mamacote Que a galera quer lembrar Eu sou do dinheiro Eu me lembro de você De todos os nossos momentos Bora detonando Na batida Detonando Bora, bora Carlinho, MDF E também com a gente Cadê o Saracura, rapá? Sabe o Carlinho, o Gonzaga? Tarara! Bora girando tudo! Banda 007 Bora que a live diferenciada é hoje, meu irmão! Para o sentimento Me diga o que sentiu Sabe com o Rosilho? O Rosilho Moura, toda cubitiva Os brutos diferenciados também com a gente Os safadinhos, o Emerson Julinha Samba também com a gente Que a galera de Cachanel, hein? Bora genilson! E prometeu na cama Sabe com o Batistão, já, né? E aí, Batistão, sabe como é que é? Então, porque logo depois me abandonou Vale, minha Siquei Remo Me deixando nessa solidão Vale, minha Siquei Remo Os amigos Júnior e a Mara estão bem com a gente Hoje o Mega de Deluxe Que a cabina da Siquei Remo Equipe Siquei Remo E a melhor E a melhor Não foi Amor Como é que é? Que luta Não foi Amor Não foi Um, dois, três, três, três E o Vai toda a menina que vai só de dançar Eu paro, não paro Eu paro, não paro Eu paro, não paro Eu paro, não paro Bora, Batistão, não sabe? Chegando agora O Homem do Siquei Remo E aí, Carlinho Sabem que a Beatriz Deu bem com a gente Alô, Beatriz Dia seis Próximo domingo Tem o Mega de Deluxe Lá no Balneário Cobras e Lagarto Já confirmado, né, gente? Durante o dia E a noite Tudo certo Vamos botar lá no Balneário Panela, meu irmão Bora pra cima Detonando Vai toda a menina que vai só de dançar Eu paro, não paro, preparo pra enxergar E bota pra tremer E bota pra descer E bota pra subir E bota pra tremer Vai toda a menina que vai só de dançar Eu paro, não paro, preparo pra enxergar Sabe golecendo da Dida Lá de Cachonel Parando o Fiat de Uno Chavala Bruda Já tá ligadinho com a gente Alô, Jair Vai com o gumbum Vai com o gumbum Treme, treme, treme Treme, treme, treme E vai do caqueado 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 Explode o bagulho Arrebenta, garotinho Amigo Jack É o Júlio Casal Raiz Já que o Júlio Jair de lá de Santarém Ainda bem com a gente Jefferson lá de Netunha Bora Rapidamente Alô, Tietchano E vem pro cabaré 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 Aqui assim Só tem mulher gostosa O retorno das poderosas Aí garçom Me peço a voz É seu verão Vem pro cabaré Vem pro cabaré Girando É pra acelerar tudo Dessa parada Vai Vai acelerando Acelera Vem pro batido Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vai acelerando Vai Um, dois, dois Vai vai Não fique estressadinha Calma amor Não se exponha Não fique estressadinha Você é tipo pantom É casa É gostosinha Mas fora Bora pra acelerar Tuts, 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 tuts Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Tem o Carlinho Gonzaga Vai dar um abraço A sua filha Lini que tá assistindo a live Guajê A Jaquinho Júnior Também o casal Raiz da Guajê Valeu Vai acelerar Vai acelerar Acelera E acelera E acelera E acelera Vai Vai acelerando Tudo Aí, JNFMT Esse é o DJ Paulinho Um, dois, três E aí, galego Alô, Jean Henrique Como é que é, Jean? Valeu DJ Santo Moreno Também na área Amigo Sabem que o Cássio Tá de marcante Lá no Rio Preto Lá em São Paulo Tá com a gente também Valeu, garoto E aí Bora pra cima, galego Vai O seu amigo Bicubala Teu bem Lá de São Miguel Do Guamá E aí, Bicubala O nosso amigo Alexandre Tá curtindo a live Do Mega Hoje Comemorando o aniversário Dele, né Meu irmão Valeu Parabéns, garoto Jair Da Silva Também Galera Lá de São Da Lengua Gente Bora pra cima João Como é que é, meu irmão Só na mana Garoto Tô aqui É, meu irmão Tô aqui Eu alerro de peça O caqueado O caqueado O caqueado Bora pra cima Detorando Na batida Toma Toma o caqueado Toma o caqueado Toma o caqueado Toma o caqueado Leque 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 Essa aqui é a resposta Meu irmão Não tem que chora O carinho Um abraço também A Fernanda Convida a galera Aí Carlinho DJ Laris Mix também Com a gente É Charlie Mix Valeu Primo Kelf Também Com a gente Primo Kelf Lá da casa do criador Um dos patrocinadores Também da live Do Mega Tá aí Né Primo Um abraço a você Os Malocas Lá do interior O Michael Emerson E o Sandro Meu batom de cereja Você bebe cerveja E o outro Me beija É muita pressão Vale Vale Minha Siquei Remo Carreta 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 Vai, moleque doido, vai, moleque doido, vai, moleque doido, para pra cima dentro do alobrão. Vai, moleque doido, me olha com... E agora? Responde a bazuca. Tio Pune, eu sou Miguel do Abateu, me tá na arma, não, Tio Pune. Bora, Barreto. Alomeone, 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 Alomeone. Vai dançando, vai dançando. Vai dançando, vai dançando. Eu tô com saudade, daquela cintaguinha aqui de quem? Volta neném, volta bebê, volta neném. Vai, vai. Eu tô com saudade, daquela cintaguinha aqui de quem? Volta neném, volta bebê, se não tô com saudade. E agora? Volta neném. Enquanto o fogo para e não toca, se gasta o seu batom de cereja. Eu perco, se fez, eu perco, se fez, eu perco, se fez. O raio da minha tá grande e eu sou cor do bem, estou com o meu. Cega do businho, que é o mar. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro. E aí? Como se duas facas se riscassem procurando cor. Como é que vai? São dois corações e o casal é o mais forte. Imagina se ele soubesse que sou eu que tô tirando o seu estresse. Imagina aí! Imagina se ele descobre... Tá me enganchando, vou levar seu filho, Alisson, também tá com a gente? Passando de mais rápido os comentários aqui, viu, gente? Novinha, faz é mau tempo que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinha mexendo o bumbum. Tô ficando tá... DJ Lego da Nádia. É a música dele com a Lana Batista, hein? Volta, bebê, é verdade. Vai! Com as amiguinha mexendo o bumbum. Tô ficando atarado e doido pra ser... O nosso amigo Rob Sobreu e a galera do Zoeira, saúde! Bora, aberto no sorvete, como é que é? Cadê o velho, amigo? Cadê ele? Vai! Carreta S, pressão! E de J, Edielson, pressão! Chegou pra botar pressão! Bora botar pressão! Chama! Vixe! É o piseiro apaixonado do Guga! Chega mais uma do... Bora começar a tocar o piseiro legal pra galera, meu irmão! E o abraço! Você... O meu coração... Sabe aí com o Abraão? Da aí com a gente! E aí, Abraão? Já me envolvi com o outro... Só na mão! Não consigo te esquecer... Seu abraço é só você que tem... Seu beijo é só você que tem... Volta, bebê... Volta, bebê... Se não for você... Eu tô com saudade... Daquela sacadinha que tu tem... Volta, bebê... Chama! DJ Jorge! Cobertão da carreta! Se esboa! Vai dividir! Pega a gente, meu irmão! Se esboa! Tô com saudade... Valeu! Daquela sentadinha que tu tem... Volta, bebê... Alô, Jônio, sou com o Beguê, meu irmão! Se não for a Barreto! Não vai ser ninguém... Diferente de tudo... Hoje a live é oferecimento da carreta, essa impressão! Carreta, essa impressão! Iris e DJ Duga! Essa é a impressão, meu irmão! Só você... Oi! Pro meu coração querer... Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer... Aquele que eu faço, só você que tem... Aquele beijo, só você que tem... E o detalhe tá chegando a quadra junina... A gente vamo fazer uma live... Que não for... Próxima sexta-feira... Vai ser o ritmo da quadra junina pra galera, meu irmão! Daquela sentadinha que tu tem... Volta, neném... Volta, neném... Alô, Tomé, Júlio, como é que é? Vem, 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 vem! Pedro Lopes, vem, volta na hora! Daquela sentadinha que tu tem... Volta, neném... Volta, neném... Vai! 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 Volta, senhora! Chega no braço e me diz o cão... Vai, safadão! Vai, safadão! Safazinho! Pra galera curtir na moral! Alô, Denildo! E não é bem como você pensa... Esse sentimento pode ser... Sabe com o Kiko? Tá por aí com a gente, né, Kiko? Um abraço a você, garoto! Alô, Lana! Nosso amigo Sabará, meu irmão, tá aí com a gente, ele é a sua primeira dama! Um abraço, garoto! Alô, hein, meu soelho, o Davi, lá de Castanhal! Amigo Francisco da Estradinha! Bora, Batista! Não, como é que é, meu irmão? Ei! Ei! Se deixar eu te ama, não vou dizer adeus, ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu. Só forrozinho! Bora, bora! Jala! Jala! Sabe com o Nenê? Ele e o Rio, eu também com a gente, bora, Nenê! E não quer se entregar de novo... Pega, Luciene, também tá com a gente, bora, Luciene! E aí! Ele e o Rio, eu também com a gente, bora, não vou dizer adeus, ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu. Pega o joelhinho, o joelhinho, o sué, na sua vida, lá em Três, Lagoas de Mato Grosso do Sul, e a galera, a Rosiane, a Rosica, né? A Manu, a Manu, a Manu, a Manu, tá todo mundo por aí, meu irmão, curtindo a live, tudo bem. Isso é dia, donsíssimos e salgados! Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer, Faz tempo, quero falar com você, desculpa, parecer assim, não quero atrapalhar, só terminar, e a saudade. Alô, Tomé, Júlio! Cajanhão, tomando todas, discutindo, escutando a live do Mega, meu irmão, cê, bebê. Vem com eu voltar pra você, vem com eu voltar pra você, volta comigo, bebê. currency meu irmão, por aí, Cajanhão, é o agente, valeu! Vem com eu voltar pra você! Barakarinho, MDF, como é que é, garoto? Vanda comigo, bebê, volta comigo, bebê! Diferenciada do Mega, Sobe igual na o vidro, dá igual a gente, Um abraço pra você, garoto Você pode me ouvir Alô, Jaini Aí, Sandarei, Guajei, também alô, Kelfi Cross Aí, dá valor Casa do criador do ouvido da emoção, hein É no máximo, brother Carreta, essa impressão Saudade, tem nome E o detalhe, gente Todas as lives agora vai ser um oferecimento De um som ou uma aparelhagem Se você quiser que a gente faça a live aí com as vinhetas Do seu som automotivo No seu aparelhagem, é só entrar em contato com o Mega de Deluxe Aí, tá bom? Alô, Cabelinho E o Negocina também Tá todo mundo aí, né, Bruno? É O Júnior da Yamada tá aí com a gente, né, Carlinho? E como eu volto pra você? Primeiramente com as suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô com uma conversa civilizada E aí? Você que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa vida Compartilha Gente, bora compartilhar aí, bacana, bora Compartilha aí, Carlinho Eu tô vendo quem tá compartilhando aqui, gente Bora, Bruno, compartilha aí, vai Olha, você coloca me atacando E eu só com um beijo dou o troco ETRF, Pato de Minas, tá lá Viver longe um do outro Eu sou a raca, ciscar Sempre procurando corte Soltou os corações Escutando quem é o mais forte Toma lá! Você coloca me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Vamos em duas fotos Alô, Ramonzinho! Tá do Lava Jato, Mil Graus também com a gente Cadê o Ramonzinho, garoto? Escutando quem é o mais forte Mateuzinho, repartador Tá aí com a gente também Alô, Riquelme! Tá na hora, né, Riquelme? Toma lá! E todo dia ela briga comigo E é safado Me dá tapa na cara O Mega da Galera E fala, fala, fala DJ Fito DJ Wenderson Vai igual a gente também Toda a galera não sou da Ana Lá do Piripideu, rapaz Cadê o Wenderson absoluto? DJ Fito, o Pará também, valeu! E aí você Eles que são Esse é o nome da emoção E tem um lado bom também Vem, é o Barra Mais É o Belagio Marituba Me dá carinho Tá aí com a gente Bora, Daniel Deixa não Opa! Eita Ela aperta a minha mente Mas eu fico sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não Sábado vai ter a resenha Lá no Bandoela da Isa Resenha particular Pra galera curtir lá Pega DJ Luiz E saveram nem sal De sábado Amanhã Rodrigo Barão, para nós Contigo, vai lá, vai, vai E todo dia ela briga comigo Me chamar de safado Me dá tapa na cara Bora, Jefferson MDF também Fala, fala, fala Fala, fala E me deixar de castigo Vai pra festa comigo Não deixa eu beber E os amigos falam Minha mulher Pai não deu pra me entender nada aí, viu, José? Vai! Mas não é bem assim Amassou bem a Cristiane, a Alessandra A Laura Direto lá de Paralpé Bora aí, Kelvin Todo mundo por aí com a gente Alô, Eduardo E sou o Luís do Maranhão também Alô, do DJ, do Duzinho, meu irmão Mas eu não vi você Alô, Daniel Morando agora em Goiânia, né, papai? Valeu Não quero mais E calma Abraço bem A Alessandra que estira Mas eu não vi você Ela é meu amorzão Eu amo o DJ E aí, Luís Ela aperta a minha mente Que história chegou Live Diferenciada Do Mega Você não me deu espaço Hoje eu não te quero Alô, José de Paragombina Ei, eu Me valorizo Olha, tá vendo seu amor Eu? Tá vendo seu amor Olha o que que eu faço Igual histórias que eu não gosto É puro, eu faço Igual histórias que eu não gosto É puro, eu faço Olha, tá vendo seu amor Olha o que que eu faço Tá vendo seu amor Tá vendo? Igual histórias Amigo Cássio Pereira É puro, eu faço Igual histórias que eu não gosto É Viver de lugar lá Vai tomar uma, meu irmão Vai no craque Mais um monte Pão que eu esperava DJ Ives MC Dani Alô, Armando Diretamente Novinha Paz é mó tempão Que eu tô aqui De olho em tu Com as amiguinhas Vecendo o bubom Tô ficando tarado E doido pra saber Será que é hoje Que eu fico com você Novinha Paz é mó Abaço, minha gente Então vem lá Em Santarém Com a gente, né Alô, Edilson A Vieta De gadinho com a gente Valeu, garoto E doido pra saber Dani, será que é hoje Que vai, agora ela vai Diz A Dani, Santa, Bucari Só não pode se apaixonar Você já tá no macetito Só não pode se apaixonar A Dani, Santa, Bucari Só não pode se apaixonar Você já tá no macetito Só não pode se apaixonar A gente se sentar Ela se sentar Ela se sentar Que vai dar que a Dani Se sentar Se sentar Sabe o Carilho Manda um abraço Amei a Fernanda Oliveira Convida a galera aí Viu, Carilho E vai compartilhando Que tu ainda não compartilhou Viu, Caçado Carreta S Pressão A pressão do São João De Mouroneteua Que mistura louca Uhul Novinha, rapaz É motepam Que eu tô aqui De olho em tudo Com as amiguinhas Tô ficando tará E Didi Toma no Tona Gigadinho na live do Mega Valeu Alô, Marcelo Lá no Boju Marcelo Será que é onde que o DJ pega? Su amigo Marcos É comitiva lá em Portel Domingo a gente Valeu, Marcos O Mega da Galera Dia 12 vai ter a live dos namorados Lá no Quilômetro 9 Viu, meu irmão Toma, toma, toma Parei, pensei Quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Vendo você beijar e eu pegar com a pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra, foi pra beber e passar Bora tocar o forrozinho pra galera dançar Dançar Bora, Balderito! Bora, Balderito! Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu ador de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Só vem com o Marcelo lá de Mãe do Rio também Lá no Verão dos Móveis Bração da Casinha Se brevemente vão estar aqui na praça de novo E a gente vai fazer uma live legal Só vem com o Primo Queno também com a gente Bora, Primo Queno! Verão na noite Cê tá batendo muito mais É do chão do Maravilhade! Vai do Rio! Rio! Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Logo mais vamos mandar o CD pra galera lá, viu gente? É, Marcelo, tu tá no Moju agora, meu irmão Vou te contar E toma, vai! Eu tô só no paredão Cê gasta o seu ador de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Vem com o Zé Vaqueiro Só pra quem conhece, meu irmão O original José Elison É o terra É errado, mas é gostoso Bora, Primo Queno! Compartilha, meu irmão! Ela tá me deixando Bora dar aquela força na nossa chave pixel aí, tá bom? Bora lá! Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado Aí tu conhece! O cara nem sonha Imagina se ele descobre E aí? A marquinha que eu deixei no teu cangote Chama a Zé Vaque! Chama a Zé Vaque! Chama a Zé Vaque! Vale, Minha, Siquei Remo Doutor Terence Lucena É errado, mas é gostoso Sabia que a Silvânia Rabana tá aí com a gente Só na manha, galera Vai chegando na moral! Ela tem namorado Cadê o louro? Rabana tá trabalhando hoje, tá Silvânia? Mas só quem tá aqui do meu lado E a live hoje O oferecimento da Carreta S Impressão Carreta S Impressão Para nem sonhar Que ela vem me ver Atrás de prazer Como é que é? A rádio estresse Comigo ela esquece Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Só musicão, hein? Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Imagina Comigo o meu mel Tire o adeus das mãos Só forrozinho bom, ó Não me entregue a solidão Mel Porque eu preciso de você Como é que é? Lembra da nossa canção Sabe com o Tiago, lá do UNA? Só na manha, né Tiago? Um abraço pra você, garoto! Sim É, meu irmão! O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Só musicão! Vem! Olha gente, quando a galera compartilha aí Aparece em cima do nome compartilhou, viu? Eu não tô vendo aqui Bora compartilha aí, meu irmão Que eu enlouqueço de ver Sabem que a Silvânia manda pra sua amiga Rafaela com a gente Valeu, hein? Pra eu olhar no céu Ó Jair Lá de Santa Lenda de cedo, meu irmão Só na manha! Meu, meu, não me agradeço Que eu tenho tanto medo E aí, tu tem que ficar sem o teu amor E aí? E pra sempre ser um DJ Luiz E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte E quer pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Então fala! E deixa confidencial Rabo de vaga E fica comigo Fica! Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que... É a nossa leve diferenciada, meu irmão! Meu irmão! Uou! E aí? O Zé Vaqueiro Amigo Jairo Canimal com a gente Abissão Miguel do Amar Sabe o DJ Itália aqui da Pega Eletrônica Tá aí com a gente Um abraço pra você, garoto! Oi! Se alguém perguntar Eu nego até a morte E ele que é irmão gêmeo Do DJ físico, meu irmão! É, tá ali! Bora, Carlinho! Me deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Carreta S Pressão A pressão do São João de Moroeteua E aí? E aí? E aí? O que é isso?